Música Superior Tribunal de Justiça determina que o Ministério da Saúde complete o valor de remédio milionário para tratamento de bebê com doença rara. De um olhar encantador e uma história de comover milhares de pessoas. A luta da pequena Chiara começou cedo, aos 10 meses. Os médicos descobriram que ela possui atrofia muscular espinhal ou AMI, uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal. É uma luta contra o tempo, porque essa doença, ela causa diariamente a falência de neurônios motores, que compromete funções vitais de uma criança, como andar, falar, deglutir e respirar. Ela causa paralisia motora progressiva. E por essa perda diária de neurônios, a gente nunca sabe as sequelas que ficam. Mas a esperança está num medicamento, o Zolgensma, conhecido como o mais caro remédio do mundo. A dose única custa em torno de 12 milhões de reais. Mesmo sem condições de pagar pelo tratamento, o pai de Chiara diz que sempre teve fé e contou com uma rede de apoio para começar uma campanha de doações. Os nossos amigos e nossos familiares é que mobilizaram a gente. A gente realmente, por força do diagnóstico, a gente não teria força de começar toda essa organização. E eles mesmos foram aparecendo e depois deles outros voluntários e foi transformando numa massa sensibilizada que deu voz para a gente e deu voz para a Chiara. Além de organizar as campanhas de doação, a família pediu ao Ministério da Saúde o fornecimento da medicação. Mas o pedido foi negado. O governo alegou que já havia outro medicamento aprovado e autorizado para o tratamento da AME. A família decidiu entrar na Justiça para ter acesso ao Zolgensma. No processo, apresentaram estudos recentes que comprovam a eficácia do medicamento no bloqueio da evolução da doença. Mas é preciso que o remédio seja administrado até os dois anos de idade da criança. Hoje, a pequena Chiara está com um ano e dois meses. Em decisão liminar, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, determinou que o Ministério da Saúde deposite, no prazo de 15 dias, cerca de R$ 6,7 milhões para a compra do remédio. Isso porque a família já conseguiu arrecadar em doações o restante do valor necessário. Na decisão, o relator considerou, entre outros elementos, a comprovação de que a criança está apta para o tratamento e os benefícios superiores a 90%. O ministro destacou ainda que, embora a medicação seja cara, ela é dose única. Já o remédio atual, autorizado pelo Ministério, custa cerca de R$ 1 milhão por dose e deve ser administrado por toda a vida do paciente. A gente sempre acha que estava mais perto, mas não tão perto quanto está agora. E hoje foi um dia que a gente acordou agradecendo a Deus pela liminar. A gente espera que isso seja feito o mais rápido possível, né? Para que ela possa tomar esse medicamento e ter essa doença impedida na vida dela e ela possa desenvolver como as nossas outras filhas.